Olá, começa agora o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista e algumas delas que já foram aprovadas viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como a lei que facilita a rotina de quem precisa cancelar um contrato continuado, aquele serviço prestado sem interrupção. E o programa de hoje tem mais. Vamos começar com uma proposta que pensa na preservação do nosso planeta. Pede socorro contra o desperdício. Ações para economizar energia se espalham pelo mundo. Aqui no Parlamento Paulista, o projeto de lei de autoria do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares em prédios públicos para diminuir o custo com a energia elétrica. 70% da geração de energia elétrica do país vem das hidrelétricas. Uma boa alternativa pode estar bem acima das nossas cabeças, lá no céu, a energia solar. Quando a gente fala de energia solar, nós estamos falando em aproveitar o que a gente tem de mais abundante e ainda de graça, que é o sol, para transformar essa energia do sol, de alguma forma, aí no caso, em energia elétrica. Então aí tem um equipamento que faz essa transformação. O uso da energia solar pode contribuir com o setor elétrico e proporcionar economia direta para o consumidor. Olha essa conta. O quilowatt de energia solar tem um custo de cerca de 13 centavos, contra o de energia elétrica, que é de 55, uma proporção de 4 por 1. Uma casa que consome 450 quilowatts por mês em São Paulo gasta, em média, 250 reais de conta de luz. Com painéis de energia solar, este valor cai para 65 reais ao mês. O IPT acredita, os pesquisadores acreditam nisso. O sol é o futuro, o sol está aí. Hoje a gente tem a indústria automobilística também, tem carros híbridos, em que a gente tem fotovoltaico, elétrico e o motor a combustão. São projetos que Mercedes, BMW, Honda, enfim, todo mundo está buscando. Então, sem dúvida, não tem como fugir. Para o espaço, para quem quer ir para o espaço, é a energia solar que nós vamos ter que usar também. Então, é a energia do futuro? É a energia do futuro. Agora, cada caso é um caso, precisa de engenharia, não é faça você mesmo, não é aquele profissional pedreiro, como a gente chama, que vai estar lá, não é eletricista. Então, precisa tomar esse cuidado. Quem está pensando em utilizar, hoje a gente tem legislação que vale a pena, porque gera crédito para o usuário. Agora, de qualquer forma, precisa entrar em contato com a concessionária, precisa, aí tem uma série de detalhes, uma série de detalhes. Só em São Paulo, os gastos com energia elétrica nas 19 mil edificações do Estado chegam a custar 365 milhões de reais anuais. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares para estes edifícios. O Estado está sempre construindo novos prédios públicos, escolas e uma série de outros prédios de serviços para a população. Esses prédios públicos, tendo no seu projeto original e contemplando a economia de energia, eu acho que é algo muito importante para os cofres públicos. Apesar da energia solar ser limpa e renovável, é preciso ficar de olho no custo. Essa luz é de graça, ela vem do sol. Mas o problema fica na instalação, que aqui no país ainda é muito cara. Ela pode ser muito viável. Agora, para ser viável, você tem que ter condições de instalação. E tem que fazer um estudo, na verdade, da relação custo-benefício. Não dá para se dizer que em todo momento ela é viável. Ou seja mais barato ou vantajoso. Uma coisa é certa. Hoje o nosso sistema de geração de energia, que é o hídrico, é o mais barato. Esse sistema, ainda dos sistemas de energias renováveis, que a gente tem outros sistemas, que teriam eólico, teriam outras formas de gerar energia, o fotovoltaico ainda é o mais caro. Cada painel desse chega a custar 2 mil reais. Numa casa de 150 metros quadrados, por exemplo, são usados 10. Em 6 anos, o valor do investimento é recuperado. Ainda pensando em acabar com o desperdício, vamos conhecer agora o projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que prevê o uso de redutor de vazão de água nas torneiras em departamentos públicos e privados. O objetivo é incentivar o consumo consciente da água. Uma atitude que deve ser ensinada desde cedo. Os alunos da escola estadual professora Anitta Atala, na zona leste da capital, sabem que para matar a sede é preciso preservar a água. Alunos da terceira série, Guilherme e Tainá, transformaram seus hábitos diante da torneira. Eu tomo banho, eu lavo meu corpo, aí sem precisar para minha mãe me chamar, aí eu tomo, seco meu cabelo, aí eu desligo o chuveiro. Eu vou no banheiro, abro o chuveiro, se molho, aí eu vou se esfrego e depois lavo meu cabelo, e depois vou e abro o chuveiro e depois vou para o quarto. O desperdício é você ficar apertando, tomando banho muito, demorando e deixando cair um monte de água. Eu falo para economizar a água, porque senão você também, quando você abrir a torneira, não vai ter nenhum pinguinho saindo. Quando eles veem alguma atitude de um outro coleguinha de desperdício, em relação ao desperdício de água, eles chamam a atenção e lembram daquele conteúdo que eles aprenderam na sala de aula. Então, para não desperdiçar, para economizar, o que eles vivenciam aqui na escola, eles acabam levando para casa. Não só a importância econômica da economia da água, mas a importância de economia para o planeta também. Essa preocupação dos alunos vem de medidas de conscientização aplicadas para todo o público da escola. As crianças acabam ensinando aos pais o que eles aprendem aqui na escola, que é importante tomar um banho um pouco mais rápido, lavar uma louça um pouco mais rápida também. E a gente consegue ver esse resultado. Eles estão se conscientizando da importância. A escola participa do Pura, Programa de Uso Racional da Água, implementado pela Sabesp e pela Secretaria Estadual de Educação. As ações do programa incluíram a modernização do sistema hidráulico do prédio. Foram feitas pesquisas e correção de vazamento, na tubulação e nos reservatórios. Também foi feita substituição de torneiras por torneiras temporizadas e com baixo volume de água. Foram substituídas as bacias sanitárias, que eram antigas e consumiam muito mais água do que as que foram instaladas, que são modernas e precisam de apenas 6 litros para cada descarga. Veja como o uso de um arejador na torneira da cozinha da escola ajuda a economizar água. É fácil perceber como o balde enche mais rápido quando retiramos o arejador e mais devagar quando recolocamos a peça. Os resultados da economia não demoraram a aparecer. Essa escola tinha um consumo de 90 metros cúbicos por mês e caiu para algo em torno de 70 metros cúbicos por mês. Dá uma economia bem significativa ao longo do ano. Uma torneira comum como esta chega a gastar até 25 litros de água por minuto conforme a pressão no fornecimento. A instalação de uma peça chamada redutor de vazão, que vai colocada aqui entre a parede e a torneira, pode reduzir esse consumo para até 8 litros por minuto. E sem comprometer o conforto na utilização da água, afirmam os engenheiros. A vantagem do redutor de vazão para a economia de água inspira outras medidas do poder público em prol do consumo consciente. Deu para ver muito bem que quando a torneira estava sem o arejador, ela rapidamente enchia 3 litros de água. E aí quando a gente colocou o arejador, a gente viu que demorou muito mais para sair esses mesmos 3 litros de água. O uso do dispositivo pode se tornar obrigatório nas torneiras das instituições públicas e privadas do Estado, como prevê um projeto de lei apresentado pelo deputado Gil Lancaster, do Democratas. A ideia do projeto é dar essa consciência também para o poder público, dar o exemplo à população, que devemos economizar o nosso bem maior, a água, que em breve será como petróleo, será vendido como petróleo, eu creio. Eu ouvi uma frase outro dia que diz o seguinte, os seus bisnetos um dia vão perguntar, será, vovô, que era verdade que no seu tempo você dava descarga no seu banheiro com água potável? Devemos pensar nisso. Já pensou como vai doer a nossa consciência? Devemos economizar. Esse é o bem maior que nós temos para a supervivência humana e de toda a raça no mundo inteiro. Vamos a um breve intervalo, na volta, conhecer uma proposta que pensa nas pessoas que buscam o emprego. Um instante só. Estamos de volta e agora com uma proposta da deputada Beto Saão, do PT, que criou o projeto de lei que garante uma cota de isenção de tarifas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal para quem está desempregado. Bom, se aprovado, o benefício será estendido a todo o Estado e vai ajudar milhões de brasileiros que saem de casa em busca de uma vaga. Eliseu não quer perder a esperança, mas está difícil de conseguir emprego. Já são cinco meses de procura. Hoje ele saiu de Itacoaquecetuba, onde mora com a esposa e dois filhos, e veio procurar emprego no centro da cidade de São Paulo. Ele veio de ônibus intermunicipal. Vai gastar, com ida e volta, R$ 10,80. O valor da tarifa realmente está pesando bastante, estou desempregado, e agora se tivesse alguma forma de ter algum benefício, como estou desempregado, ia vir e ia ajudar bastante. Ângela também veio procurar emprego no centro da capital paulista. Ela mora em Ferraz de Vasconcelos. Só de transporte intermunicipal são cerca de R$ 16,00. Mas para economizar, ela usou ônibus comum e metrô. Você já não está trabalhando, já não tem dinheiro, ainda se fosse grátis, seria bem melhor. O dinheiro que você gastou hoje para vir aqui procurar emprego, vai te fazer falta? Sim, com certeza. Tem um bebê pequeno, onde tem que comprar leite, as coisas, lógico que vai fazer muita falta. Mas não é só o emprego que está em falta. O dinheiro para a condução também. Tem, principalmente se a pessoa precisa se deslocar entre municípios. O valor fica muito mais alto. Um projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, pretende ajudar quem precisa do transporte intermunicipal para procurar emprego. O PL 452, de 2016, dispõe sobre a isenção de tarifas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal para o trabalhador desempregado em todo o estado de São Paulo, para que ele possa procurar emprego em localidades diversas de onde mora. Seriam cinco tarifas de ida e cinco de volta dentro do período de seis meses para trabalhadores demitidos sem justa causa e que permaneceram no emprego por no mínimo seis meses. Acho que está difícil já a integração de 25, né? Porque nós que estamos desempregados, fica difícil. Pelo menos que é um réu, é merreca, mas para quem não tem, fica difícil, né? Se virar lei, a isenção vai ser para ônibus e microônibus intermunicipais. Assim que aprovado pelo governador, as empresas de transporte vão ter que fixar nos guichês de atendimento a informação sobre a existência do benefício. Espero que esse projeto possa ser um facilitador, quando ele for aprovado, para permitir que os trabalhadores que estão desempregados possam se deslocar de um lugar para o outro para poder ter a oportunidade maior de buscar emprego. Não só nos municípios que eles moram, mas nos municípios vizinhos também. Veja bem, nós estamos vivendo um momento de crise, crise econômica profunda. Fala-se em torno de 14 milhões de desempregados do país está tendo nesse momento. São Paulo é uma das principais cidades que nós temos no país e não a principal. Portanto, a gente precisa ter elementos que possam atuar no sentido de aliviar a carga que hoje se abate sobre aqueles que estão desempregados. O sentido do projeto e o objetivo do projeto é exatamente esse. É poder permitir que as pessoas não fiquem em casa porque não tem recursos para poder pagar uma passagem de ônibus, mas que isso seja bancado pelo governo do Estado, através principalmente da Secretaria da Assistência Social. Vamos conhecer agora um projeto que se preocupa com o destino do lixo eletrônico. O autor da proposta é o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, e a preocupação é com o meio ambiente. Você sabe onde descartar corretamente o lixo eletrônico? Aquela bateria usada, aparelhos eletroeletrônicos velhos? Bom, o certo é o descarte consciente. Empresas especializadas recolhem esse material e o destinam para reciclagem. O mundo gera cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico todos os anos. E o Brasil é responsável por uma boa parte dessa produção. O que é que a gente pode classificar como lixo eletrônico? Nós classificamos, didaticamente falando, o lixo eletrônico como tudo que liga na tomada ou usa pilhas e baterias. O Brasil não recicla a quantidade de lixo eletrônico como deveria, esse hábito, essa cultura, nós não temos ainda. Sim, nós não temos, mas isso está mudando. A gente produz, a gente tenta divulgar os números, a gente tenta divulgar a realidade que existem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Existem pontos de coleta de material específico. E o mais importante nesse item é não jogar o lixo eletrônico no lixo comum que pode contaminar o solo, o meio ambiente e atrapalhar bastante a vida da gente. Aqui em São Paulo, praticamente, a gente usa muito o no-break, computadores, telefone celular, é lógico. O avanço tecnológico acaba gerando no ser humano, no consumidor de modo geral, uma necessidade de um equipamento novo, de uma tecnologia mais avançada, deixando os antigos obsoletos muito rapidamente. Esta empresa está capacitada para separar uma grande variedade de materiais e depois enviá-los para a indústria da transformação. Tudo chega por aqui. Qual é a primeira triagem que é feita nesses materiais? Assim que chega o material, nós recebemos, às vezes, em bags ou soltos. Esse material, fazemos a primeira separação em ferros, material metálico e plásticos. A partir desse momento, o que for precisar de uma separação, utilizando ferramenta, algum outro tipo de material, nós passamos para uma segunda etapa. Qual é o produto descartado que mais contém materiais que, na separação, vão para a indústria da transformação para que outros produtos sejam feitos? Então, nós recebemos vários itens de uma grande quantidade, mas, respondendo a sua pergunta, o que eu acho que atende, que tem muitos itens dentro, é a nossa antiga televisão de tubo. Ela tem placa, plástico, cobre, alumínio, vidro, fio, componentes eletrônicos, tem bobina, tem bastante coisa que vai passar para a indústria de transformação e gera uma boa variedade desses itens, tem bastante itens nesse produto. O que mais a gente reaproveita como peça mesmo, aquilo volta a ser utilizado, é a bateria. A bateria, ela tem um processo de transformação que ela consegue ser recuperada 100%, ela volta a ter a mesma capacidade que ela tenha quando era nova. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, prevê a semana de conscientização e orientação sobre reciclagem e também o descarte dos materiais eletroeletrônicos. Como é que anda a consciência do brasileiro em relação a esse descarte dos materiais? Então, o brasileiro, de uma forma geral, principalmente as crianças, de uma modificação de mentalidade que vem desde a escola, eu acredito que tem melhorado bastante, ou seja, tem feito, tem procurado as empresas, tem achado a necessidade de dar um descarte diferente, aquele material de coleta seletiva, e acho que o lixo eletrônico entra um pouco nisso na coleta seletiva, o pessoal tem separado celulares velhos, algumas empresas têm feito campanha junto a farmácias, pontos de coleta em supermercado, eu acho que está caminhando, está longe do ideal, mas a consciência tem melhorado bastante. Mais um intervalo e na volta você vai conhecer a proposta que estabelece a gratuidade na cobrança dos estacionamentos dos hospitais públicos. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer agora a proposta do deputado Gileno Gomes, do PSL, que estabelece a gratuidade na cobrança dos estacionamentos dos hospitais públicos. pacientes reclamam dos preços salgados e também da falta de dinheiro para pagar essa conta. Na frente dos hospitais públicos de São Paulo não foi nada difícil encontrar pacientes e acompanhantes indignados com os preços dos estacionamentos. É, 30 reais custa. Eu acho muito caro para ficar meia hora. Eu acho que 10 reais seria muito justo, né? Eu acho um absurdo 30 reais você ficar meia hora trazendo um paciente em um lugar público. Alguns defendem valores mais em conta, para não pesar no bolso daqueles que precisam do atendimento público. É despendioso. Há uma exploração e nós temos aqui esse estacionamento no subsolo, mas é uma exploração, né? Porque o paciente que vem à procura de... Acho que podia haver os estacionamentos, mas um preço mais acessível. O projeto de lei 510 defende a ideia de que os pacientes que procuram pelos hospitais públicos geralmente não têm condições de pagar um plano de saúde. Por isso, gastos com a condução, como gasolina e estacionamento, podem se transformar em um obstáculo a mais para o acesso à saúde. Neste estacionamento do Hospital das Clínicas, um dos maiores da capital, a diária custa 59 reais, a permanência por uma hora 15 reais, por duas, 20, por três, 25 reais. E por cada hora adicional, são cobrados mais 5 reais. A coordenadora institucional da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, diz que em casos de emergência, deve haver sim um período de tolerância. E adianta que colocar em prática o que prevê o projeto de lei, não será nada fácil. Quando você está transportando um doente grave, uma urgência, uma emergência, tem que haver, inclusive, um período em que esse paciente dá entrada com o motorista e possa sair sem pagar nada. E isso já existe. Agora, o que tem que se pensar para consultas, exames, de que forma que poderia ter uma estrutura melhor para esses estacionamentos. Enquanto as mudanças não acontecem, a Eni encontrou para ela uma solução que tem dado certo. Como meu pai é idoso, se for no Incor, ele pode entrar, eu posso entrar com o carro, ele tem o cartão de idoso. Quando eu venho trazê-lo, eu faço isso. Quando eu venho, por mim, eu venho a pé. Venho de metrô, venho a pé, porque para vir de carro e pagar o estacionamento, eu acho caro demais. É fácil não. Vamos conhecer agora a proposta que já é lei de autoria do deputado André Soares, do Democratas, e que vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato continuado, que é aquele serviço prestado sem interrupção. Aquelas assinaturas que, quando a gente não quer mais, tem um trabalhão para dispensar o serviço. Consumidor que assina jornais e revistas ou TV por assinatura está usufruindo dos chamados serviços continuados. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê que o cancelamento deste tipo de serviço esteja disponível pela internet, telefone ou pelo correio. Cancelar uma prestação de serviço não costuma ser uma tarefa fácil. Normalmente você entra em contato. Quando não há mais interesse para você em prosseguir, eles retardam o atendimento, não atende telefonema, você manda alguma coisa impressa, escrita para eles e também não te atende. Normalmente é isso que acontece. A Lei 16.383 de 2017, de autoria do deputado André Soares, do Democratas, altera a legislação anterior para determinar que cancelamentos de serviços continuados sejam disponibilizados pela internet, telefone ou pelo correio. Nós consideramos a aprovação desta lei uma grande conquista para o consumidor. Ela garante que as empresas prestadoras de serviços continuados criem canais para que o consumidor possa cancelar os serviços contratados de forma rápida, clara e precisa. Esses canais seriam a internet, o telefone ou o correio. Os serviços continuados são aqueles como TV por assinatura, cartões de crédito, serviços bancários, plano de saúde e outros. É importante ressaltar, maior comodidade para que o consumidor possa cancelar aquilo que ele contratou da forma como lhe convier. A advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, explica que o direito de cancelar um serviço pela internet ou telefone também é tratado em nível federal. Essa lei veio consertar e entrar em sintonia com o que está sendo discutido no Senado e no Código de Defesa do Consumidor para alteração. O que significa? Se eu contrato um serviço na forma física, eu tenho o direito de cancelá-lo também na forma física. Aí isso funciona se eu comprar digital, se eu comprar ele por telefone ou por outra forma. Então, a mesma forma que eu adquiri o serviço, eu tenho o direito de cancelar pela mesma forma. O que tem acontecido? Às vezes você compra um serviço pela internet e você não consegue de forma alguma fazer o cancelamento pela internet. Só consegue ou enviando carta ou telefone, o que prejudica e acaba onerando o consumidor. Porque enquanto ele não formaliza o cancelamento, ele é cobrado. Empresas que só prestam serviços digitais estariam desobrigadas a fornecer cancelamentos por outro meio que não seja a própria web, explica a advogada. O que não impede que disponibilizem outros meios. Se a empresa só atua na forma digital, pelo Código de Defesa do Consumidor que preza o equilíbrio na relação de consumo, ela não é obrigada a disponibilizar outros meios para cancelamento. Que é o meio que ela vende e o meio que ela tem que disponibilizar para cancelamento. Ela pode, mas não é obrigada. E por essa lei também, ela pode e não é obrigada. Agora, se é uma empresa grande que você consegue ter lojas físicas, lojas virtuais, comprar com o telefone, então todas essas formas de cancelamento também tem que ser disponibilizadas. Por hoje é só. Programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro, hein? Espero vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.